Deixa-me ser sincero Deixa-me ser sincero Não vou negar que eu sinto Que os limites que criamos te afetam Oh, no Deixa-me ser sincero Não vou negar que eu sinto Bem lá no fundo Bem lá Queres ligar toda hora? Queres me ter toda hora? É só de saber que és a outra Não dá Não sou eu quem vai fazer Tu e ela sofrer Sou por capricho meu Vou guardar tuas qualidades Vou guardar as tuas noidades O que sei mas ninguém sabe Desculpa por ti até pela metade Vou guardar tuas qualidades Vou guardar as tuas veidades O que sei mas ninguém sabe Desculpa por ti até pela metade Vou guardar tuas qualidades Admito que me dói Admito que me dói Admito que me dói Admito que me dói Não sou eu quem vai fazer Tu e ela sofrer Sou por capricho meu Eu vou guardar tuas qualidades Vou guardar as tuas noites Vou guardar as tuas naoites O que sei mas ninguém sabe Desculpa por ti até pela metade Vou guardar tuas qualidades Vou guardar as tuas noites O que sei bem ninguém sabe Desculpa por ter tanto a metade Desculpa guardar-te as claridades Desculpa por te fazer sofrer Vai ser feliz